Nós somos os dois, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente, na minha cara Tem uma hora de cama soada, eu percebo a cada digita Se não gostar, deixa eu tentar conquistar Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, fala meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco, nesse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, fala meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco, nesse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os dois, olha a gente Muito obrigado, Deus abençoe Muito obrigado, Deus abençoe O que cê sente, quando cê mente, na minha cara Tem uma hora de cama soada, eu percebo a cada digita Se não gostar, deixa eu tentar conquistar Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, dá meus pedaços, pra quebrar de novo Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, dá meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco, nesse erro gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco, nesse erro gostoso Muito obrigado Noite de amor Noite de amor, procurei remédios na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é outro amor que a gente cura E curar a dor, nesse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se organizando, o canal da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram ao mundo E a dor da noite, a dor do amor, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul E quando a noite, vai se organizando, o clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram ao mundo E a dor da noite, a dor da noite, que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Eu esqueci o coração, aproveitou meu rapaz e caí Só que agora eu venho com a indigridade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já esqueceu o coração Prometeu nunca mais e caí Só que agora eu venho com a indigridade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior fascínio Mas calma vida, que eu tenho a solução Fica pensando nele Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, bato um joadinho Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, bato um joadinho Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, bato um joadinho Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, bato um joadinho Eu vou falar só uma vez Escute o que eu divido o filho E um jogo E oi, oi, oi Tá chegando o canal pra cuidar do seu coração Mas calma vida Não tô chorando Eu sei que o seu ex Foi o maior fascismo Mas calma vida Que eu tenho a solução Em vez de você Tchau, tchau. Não, o DJ tá errado Porque ele tá colocando essas músicas É modinha, tem que ser modinha O João é raiz Raiz? Isso! Todo mundo precisa passar Vite pra passar Voar até o som rar Cada menino da sua parte é um lado Quero mexer com você no lugar da dançar Voar e hoje vai rolar O tchê, tchê, tchê que tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê É o lugar Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Eu vou jogar numa emoção Sem você Querer te olhar, vou querer te pegar e depois amorar, curtir o som Olha o danço, viu? Cada menino está pegadada, quero contigo você para dançar, pular Até o sol raiar, cada menino está pegadada, quero contigo você para dançar, pular E hoje vai rolar o Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-T E hoje vai rolar um tche 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 t O que é o que é o que é? Depois parar, parar, parar Se tem barra vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou gostou da boca é mais Já preparei a paciência geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar O pra galera cantar E a cachaça chuta e fazer zuzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar E o caçoteiro vai tirar o pé do chão Eu vou zoar e beber Vou loucar o babão E levar a mulherada lá do meu apê Que quer pra gente beber E depois para tratar Parará, parará E depois para tratar Parará, parará Se acaba de pronto Parará, parará E depois para tratar Parará, parará Parará, parará Hoje tem barra vou fazer um movimento Para o meu apartamento Entrou gostou da boca é mais Já preparei a paciência geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera cantar E a cachaça chuta e fazer zuzum Não tem hora pra parar O cheiro da mão no ar Quem tá solteiro vai tirar o pé do chão Eu vou zoar e beber Vou loucar o babão E levar a mulherada lá do meu apê Que é pra gente beber E depois para tratar Parará, parará E depois para Parará, parará E depois para hunting Parará, parará E depois para hunting Parará, parará Vamos embora 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 Eu já pensei no carro do meu amor Mas a cachaça me pegou E agora é meu lugar Eu já tentei mudar do meu amor Mas a cachaça me pegou E agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Te procurar sabe pra onde ir Vamos embora 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 Eu já tentei mudar do meu amor Mas a cachaça me pegou E agora é meu lugar Eu já tentei mudar do meu amor Mas a cachaça me pegou E agora é meu lugar Vamos embora Se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar sabe pra onde ir Vamos embora Vamos embora São falar, bebe, cari, você não está Vamo se fora São falar, bebe, cari, levanta bebe cari Levanta bebe cari, levanta bebe cari Levanta bebe cari, deixa eu com a bebe cari Beijo, bebe, caí, bebe, caí Beijo, bebe, caí, me importar Cinco dias se moram, e dez meus que eu não te vejo O relógio, tantas horas, um ponto e todos os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumula, todo mundo eu já venci Até que ponto eu vou aguentar Estou ficando leio só de imaginar E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume, mas até a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume, mas até a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, as vezes que eu te vejo O relógio, tantas horas, um ponto e todos os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumula, todo mundo eu já venci Até que ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume, mas até a gente se amando Olha o matronzinho, esse é o matronzinho E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando E a gente se amando O que é que cê tá esperando? A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei O que nunca pensei Que sentimento é mais que esse prazer Que você lembrar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu costumo Mas quando acaba tudo Não posso ir bem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, eu não vou brigar Juro que eu queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa minha condição É ela que eu amo, eu não vou brigar Eu vivo com ela, mas vou te ver Convido que só conversai com a gente Você é feita, eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu costumo Mas quando acaba tudo Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, eu não vou brigar Juro que eu queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa minha condição É ela que eu amo, eu não vou brigar Eu vivo com ela, mas vou te ver Convido que só conversai com a gente Você é feita, eu sou dependente Sou dependente Só um minutinho, gente Eu vou te ver